Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que eu vou tomar um café agora, acabei de chegar do trabalho e vou na casa da minha avó visitar ela, vamos jantar na casa dela e eu com meu pai por causa que nós morávamos perto dela e agora nós mudamos, fomos para outro bairro e quinta-feira meu pai já é sagrado, ele na casa da minha avó, que é a mãe dele, pra jantar então eu vou acompanhar ele hoje e eu quero que vocês me acompanhem aqui no meu canal no YouTube nesse vídeo tão especial Cheguei em casa agora, vou tomar um café, um pedaço de pizza que a mãe guardou pra mim de ontem que veio minha amiga aqui em casa nesse tema à noite da pizza esse pão doce, olhando a minha mãe trabalhando, ela tá terminando já de fazer os bolos no pote já fez três recheios, agora tá no último que é o de prestígio mas se eu tivesse a oportunidade de atender, eu colocaria a palácia sagrada a senhora acordou que horas hoje, mãe? eu que fiz ai, eu que deixei a chave, ali fora e seu pai, olha, eu saí que bela, que bela, que bela, que bela, que bela e não era uma chave, a chave no chaveiro daí, depois, eu falei, vés que dava fora aí, depois eu prendi essa mesa de plástico, fora tava não fora Tentei aqui na minha cama pra comer um pouquinho de coco com leite condensado De sobremesa, né, do café da tarde E eu não vou mostrar pra vocês tudo no meu quarto hoje Por causa que eu não terminei de arrumar E assim que eu terminar de arrumar meu quarto, de organizar Eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Da organização do meu quarto Música Não, mas tem problema Eu tiro Eu já fiz um recheio pra deixar pra amanhã de quatro leites Com geleia de morango Agora são uma hora da manhã Uma hora da manhã eu estou de pé Eu falei brincando pra vocês que era uma hora da manhã Não era São quase dez e meia da noite E eu estou cansado hoje Por causa que eu trabalhei Acordei cinco e pouco da manhã Deu volta, cheguei em casa Era cinco e vinte De hoje eu fui de ônibus trabalhar Eu fui de ônibus Estava cheio, lotadíssimo o ônibus Estava tudo lotado Eu peguei dois ônibus Um que vem do bairro pro terminal Do terminal pro meu trabalho Então os dois ônibus que eu peguei de manhã Estava lotado E pra mim foi mais tranquilo Eu vim sentado até no ônibus Só que como é a primeira vez que eu vim de ônibus nesse bairro Pra vir Eu dei uma volta inteira no bairro Eu não sabia Eu não sabia que o ônibus dava tanta volta assim E ia pro bairro inteiro Então daí eu fiquei um pouco mais no ônibus Mesmo assim eu cheguei cedo em casa Então eu cheguei já cansado do ônibus Então eu cheguei e tomei café Como vocês viram Tomei um banho Fui na casa da minha avó Fui na casa da minha irmã E do meu tio E cheguei agora Fiz mais um recheio De quatro leites Escovei meus dentes E agora eu tô aqui E eu quero ver se eu gravo um vídeo pro TikTok E meu dia foi muito produtivo Foi muito rápido Por causa que eu não parei também E agora eu vou dormir Pouco também Depois de gravar o vídeo pro TikTok E eu vou acordar pela manhã E vou arrumar os bolos no pote Pro meu pai levar Aonde ele trabalha E eu quero que vocês me acompanhem Até o final desse vídeo Bom dia pessoal Agora eu vou trabalhar Já são seis e meia da manhã Já arrumei os bolos do pote Na sacola térmica Na caixa térmica Pro meu pai levar Agora eu vou pro mercado Vou sentar um pouco Na área de descanso Que tem lá no mercado Vou entrar trabalhar E depois vou tomar um café E eu quero que vocês Se inscrevam no meu canal Ativam o sininho Deixam o like Se você está assistindo esse vídeo E se você me acompanha Também no meu canal no YouTube Ative o sininho Porque daí Todos os vídeos que eu postar Aqui no YouTube Vai cair automático Pra você ir no teu celular aí Onde você estiver assistindo Que chegou vídeo novo meu Pessoal O dia hoje está bem solarado Olha o céu Que bonito que está Está bem azul E a previsão hoje É de sol Não vai chover E esse paninho aqui Que está aqui no meu carro É do Vem 10 Então esse aqui A minha mãe encontrou na rua Faz uns 10 anos E ele sempre está aqui No meu carro Está sujo até Essa rua aqui De Ponta Grossa É Avenida Acho que é Avenida o nome Não, é a rua É Balduíno Taxi Olha É muito gigante Esse aqui Não tem fim E a coisa mais linda De Ponta Grossa Cheguei agora em casa Do trabalho E comprei algumas coisinhas Pra ter aqui em casa Pra tomar no café da tarde No café da manhã Eu quero que vocês vejam O que eu comprei Vou colocar aqui Sobre a mesa O meu celular Então Eu comprei Essa bolacha Essa bolacha Sortida Ela vem Rosca Essa com calda branca Vem essas bolachas De champanhe Mas acho que é de chocolate Essas bolachas de maizena E eu gosto muito Por causa Que faz lembrar muito Da minha avó Eu comprei aqui também Uma caixinha de leite condensado Pra fazer o recheio do bolo Que eu tenho que entregar Use o creme de leite Comprei aqui óleo Que é o recheio do bolo de óleo E comprei esse chá aqui De morango Eu amo tomar chá E esse aqui de morango Me chamou a atenção E comprei também Eu achei super barato Esse suco aqui ó De 3 litros Do super suco De 3 litros Estava 12,90 Está grudado aqui Comprei uva E comprei também O de laranja Comprei esse aqui ó De 3 litros Então Geralmente o preço dele É quase 20 reais Então aproveitei Estava em promoção E comprei Então pessoal O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De compartilhar meu vídeo Comentar Curtir Inscrever meu canal Todas aquelas coisas Que me ajudam bastante Então Por favor Me ajudem A ter um canal Enganjado E sempre Sempre vai ter vídeo novo Aqui no meu canal Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo